Oi, gente! Começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal, ó, faz tempo, hein? Faz tempo que eu não faço um vídeo respondendo perguntinhas, então já deixa um joinha e se inscreve por aqui. Bom, vamos lá, pedi perguntas pra vocês lá na caixinha no Instagram e vou ir respondendo aqui junto com vocês. Uma que sempre tem quando eu abro caixinha de perguntas, quando vai chegando esse segundo semestre do ano, é Vai ter reality das Santinas esse ano? Vai, gente, vai ter reality das Santinas. Fabi, quando que vai ser, como vai ser? Não está decidido, não está definido, a gente tá tentando resolver algumas coisas, mas vai ter sim. A Nina tava meio que tipo, ai, não, não sei, porque, gente, dá muito trabalho, tá? É muito gostoso, é, a gente já vai, né, tá em momentos em família, mas pra criar esse conteúdo, que a gente tem que gravar muita coisa, não sei o que, Porque editar, é quase um real time ali, dá muito trabalho, rola sempre essa, será mesmo o que a gente faz? Mas a gente sabe que vocês amam e pedem muito, então vai ter sim, a gente ainda só vai se organizar direitinho Pra ver como a gente vai fazer, quando vai começar, quem vai participar, enfim, mas vai ter. Acho que a resposta principal é essa. Olha, eu não diria tipo pós-lipo, né, pós-cirurgia plástica. A minha dieta esse ano tá muito melhor do que já esteve antes, mas eu não tô fazendo dieta, na verdade, não é uma dieta específica, não tô fazendo nenhuma dieta. Mas a minha alimentação tá muito boa ultimamente, eu tô fazendo atividade física direitinho, tirando agora que eu vou estar um mês parada por conta do nariz, né? Mas eu tô fazendo uma atividade física regradinha todos os dias, a minha alimentação também tá muito melhor. Eu comecei a comer mais fibras na minha alimentação, coisa que, sabe, antes de começar a comer, então salada, antes da comida, enfim. Então eu tô conseguindo melhorar algumas coisas, né? Eu sinto que eu já melhorei algumas coisas em relação a isso. Então tá muito melhor, né? Mas não faço alguma dieta específica, como besteira quando eu quero comer besteira também, então não tem nada fechado, assim. Pra onde vai ser a próxima viagem? Olha, o que tá fechada mesmo é a viagem de Orlando, em janeiro. Então em janeiro iremos para Orlando, vai ter as corridas around Disney. Então vai eu ler Gigi, a Nini e o Gui, e a Kelly também vai com a família dela. Então essa tá fechada, vai rolar em janeiro. Agora, dezembro, eu vou pra praia, provavelmente uma semaninha, mas aqui em São Paulo mesmo. Talvez eu faça mais alguma, mas por aqui, assim. Mas a próxima viagem, viagem é essa. Já sente falta da Gigi bebezinha? Ai, gente, esses dias eu tava arrumando os destaques do Instagram. E aí eu fiquei vendo tantos vídeos grávida, depois dela recém-nascida. Meu Deus, como o tempo tá passando? Ela vai fazer três anos, agora em novembro. Mas assim, da fase bebê, eu não tenho saudade. Eu tô gostando muito, amando muito essa fase que a gente tá agora, quase três anos, né? Dois anos e meio, três anos, onde ela fala tudo, ela interage, ela conta história, ela é engraçada. Então, pra mim, essa fase tá sendo a fase mais legal de todas até o momento. Até agora, essa é a minha fase favorita. Se eu não falasse, Fabi, até onde você já viveu com a Gigi, se você pudesse escolher uma fase pra parar no tempo, seria agora. Tipo assim, eu queria que ela ficasse assim pra sempre. Agora, bebezinha, não, não tenho saudade. É lindo quando eu vejo as fotos, eu falo, meu Deus, como ela era pequenininha, o tamanho do pé, o tamanho da mão, o tamanho da roupa. Mas eu não voltaria pra essa fase, não. Decisão pra colocar a Gigi na escola. Fala sobre o processo, tô nesse momento. Olha, a Gigi, antes dela nascer, eu falava, vai, só com dois anos que eu vou colocar ela na escola. Só que assim, eu trabalho, não paro, não parei, não tive nem licença maternidade. E trabalho o dia inteiro, todo dia. E junto com a Gigi, em casa, não dá. Tipo assim, não dá. Eu trabalho em casa também, então não dá. Por mais que eu tinha babá, tenho ainda, né? Mas hoje ela só, na verdade, cuida da casa, porque a Gigi tá na escola. Mas por mais que tinha babá, a Gigi queria a minha atenção e eu tava em casa. E aí é difícil você falar, ai não, não vou ficar com você, eu tô aqui e tal. Então era muito difícil, tipo, trabalhar e ficar com ela. Até um ano, até que rolou. Porque ainda é uma fase muito bebezinho, não entende muita coisa, é mais colo e tal, não sei o quê. Mas depois de um ano que começou a andar, e a Gigi começou a dar, começa a brincar, quer brincar, quer atenção. Aí ali eu senti necessidade, porque eu falei, cara, na escola primeiro, né? Filha única. Não tenho muitas crianças na família que vê com frequência. Então eu falei, ela precisa interagir com outras crianças, ela precisa ter esse contato com outras crianças. E eu também preciso trabalhar, e eu sei que na escola ela vai ter coisas divertidas pra fazer, coisas legais pra fazer. Que talvez em casa, eu ali trabalhando, não vou conseguir proporcionar pra ela durante a semana. Então meu pensamento sempre foi esse, assim, sempre foi uma coisa muito tranquila. Eu nunca fiquei com essa, ai meu Deus, coloco ou não coloco, com essa nóia, com essa encanação na cabeça. Claro que eu procurei várias escolas, encontrei uma escola onde eu sentia que a Gigi ia ser bem recebida, bem acolhida. Que eu ia me sentir segura, né? Porque ela entrou com um ano e três meses, dois, 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 um, dois em janeiro. Um ano e três meses ela entrou, né? Do começo do ano. Então assim, ainda não falava, só, né, andava, tal, já comia, já tava começando o desmame também. Então pra mim foi uma coisa muito tranquila. Eu sei que tem, pra muita gente é um processo muito difícil de, ai, não sei o que eu faço, eu tô com dó, porque fica, né? Mas se você às vezes tem outras possibilidades de você ficar em casa, você não tá trabalhando, ficar com a criança, quer ficar com a criança por mais tempo até colocar na escola, assim, não é que eu acho que tem que colocar logo. Eu acho que depende da situação da sua rotina, da sua casa, do que faz sentido dentro da sua família, sabe? Então pra mim fazia sentido ela começar a ir pra escola do que ela ficar em casa fazendo nada, digamos assim, com a babá. Então assim, na escola ela tá com crianças, ela tá aprendendo, ela tem aula de dança, ela tem aula de várias coisas. Então pra mim isso era muito importante. No começo ela começou com quatro horinhas, e aí gradativamente ao longo do ano eu fui aumentando até ela ficar no semi-integral. Então hoje ela fica praticamente o dia todo na escola, e ela ama, tá? De final de semana ela pede pra ir pra escola, quando a gente sai de carro de final de semana ela pede pra passar, pra ver a escola. Então assim, ela ama, ela tem já as melhores amigas dela, ela faz aula de dança, ela faz aula de judô, ela tem música, tem inglês, enfim, ela adora. Então eu fico muito tranquila. Qual o maior desafio na maternidade pra você? Ai gente, que difícil essa pergunta. Tem muitos desafios na maternidade. Mas eu acho que é a parte de educar, porque primeiro que é uma coisa que é do começo ao fim, o educar, a educação é desde que o bebê nasceu, desde recém-nascido. Claro que muito menos ali naquele comecinho, mas até virar um adulto, assim, né? Depende dos pais, a educação. Agora, porque assim, ah, amamentação, ah, tá, uma fase difícil, passa. O recém-nascido, é por pouquíssimo tempo. Enfim, sabe? Essas coisas, comecinho ali e tal. Mas o educar engloba muitas coisas. E aí, por exemplo, tem várias fases dentro disso também, né? Então agora ela tá na fase que ela já quer ser mais independente, que ela já aprende coisas na escola que são coisas que a gente não faz em casa, e ela traz pra casa. Tá naquela fase ainda de não saber dividir brinquedo, brincar junto e tudo. Então também tem essa parte pra lidar. Birra. Então, todas essas questões que englobam o educar, eu acho que é muito complicado. Por exemplo, às vezes ela acorda de manhã de mau humor. E aí ela acorda, tipo, brava, brigando com você, ou chorando, ou alguma coisa assim. Às seis horas da manhã, você ainda nem abriu o olho e você já tem que lidar emocionalmente. Você tem que ter maturidade emocional, calma e paciência. Pra educar a criança. De uma forma calma e tranquila pra você passar algum ensinamento e não simplesmente surtar. Que rola às vezes também. Então, pra mim, eu diria que esse é o mais difícil, assim, o educar. Sente melhora da autoestima e da libido após o resultado da cirurgia? Com certeza, né? A autoestima, muito. Tipo, muito. Melhorou muito. E eu acho que a libido acaba sendo uma consequência também da autoestima. Não só da autoestima, mas tem várias outras coisas que impactam. Mas sim, é uma consequência também. Então, também melhorou. Só que ainda assim, a minha libido tava muito baixa. Enquanto eu tava usando o anticoncepcional, o Implanon. Orbonal, né? E tava muito, muito, muito baixa. Depois que eu fiz a retirada dele, melhorou. Eu sinto que voltou ao meu normal, assim, ao que eu já estava acostumada. Então, eu tô usando zero hormônio e tô normal de novo em relação à libido. Mas sim, claro que a cirurgia plástica também tem uma consequência nessa parte da libido. Porque se você tá com autoestima melhor, consequentemente, a libido também vai tá melhor. Fabi, se sente realizada profissionalmente? Olha, eu diria que hoje eu me sinto realizada praticamente em tudo, tá? Não tô querendo falar isso de uma forma do, tipo, prepotente. Ai, nossa, então ela é a mais fodora. Não! Era o sentido de que eu tô muito feliz com como a minha vida tá hoje, sabe? Com o que eu conquistei até aqui. Com a minha família formada. Com a casa onde eu moro. Com a minha profissão, onde eu cheguei. Com os meus livros lançados. Com projetos que já estão rolando, né? Dos próximos livros também, mas que eu já sei que vão acontecer. Então, assim, de modo geral, de tudo, assim, que eu olho ao redor da minha vida. Das questões, assim, da minha vida. Eu me sinto muito realizada, sabe? Eu me sinto muito feliz com tudo que eu já alcancei. Tudo que eu já conquistei. Claro que eu ainda tenho sonhos. Ainda tenho planos. Ainda vou querer mais coisas. E mais, né? A gente sempre vai ter novos sonhos, novos planos. Mas, de modo geral, assim, hoje. Se eu colocar assim. Ai, Fabi, o que é a grande coisa que ainda falta pra você realizar? Pra você falar, tipo... Eu acho que a única coisa é a instabilidade financeira. Por quê? Eu cuido muito bem do meu dinheiro. A gente consegue, né? Ter uma vida muito legal, muito boa. Porém, o meu trabalho hoje, ele me traz uma instabilidade financeira. Porque é um trabalho que, se eu parar um mês de trabalhar, eu fico sem receber. Se o mercado tem instabilidades, também fico sem receber. E não é nem só um mês, né? Se eu não fecho nenhum job, eu não tenho o que receber. Então, tem meses que fecha mais, tem meses que fecha menos. E você fica nessa inconstância, entendeu? Como diversos outros trabalhos que existem por aí, tá? Não existe uma previsibilidade. Por exemplo, eu não sei qual vai ser... Qual eu vou ganhar no que vem? Não faço ideia, entendeu? Não tenho uma previsão. Então, essa inconstância, essa insegurança, é a única coisa hoje que ainda me tira do eixo, assim, me deixa ansiosa e tal. Então, o que eu tento fazer, né? A gente tenta sempre procurar novos negócios e tal. Guardar dinheiro, investir esse dinheiro pra que renda. E que a gente, né? Viva da renda, usufrua da renda. Mas aí, tem aquela coisa, ainda preciso de mais pra que seja suficiente. Então, eu acho que é agora acumular mais patrimônio, digamos assim. E, talvez, outros investimentos ou outros investimentos, até em negócios, talvez, pra que me tragam, a longo prazo, essa estabilidade que hoje não tem. Então, acho que seria mais isso, também falando em relação a profissionalmente. É isso que eu diria que falta hoje, né? De resto, cara, tô realizada no meu casamento, na minha família, como mãe, com meu corpo, né? Com os meus lançamentos, com os meus livros, com tudo. Então, eu acho que isso seria a coisinha, a cerejinha do bolo que falta. Mas, claro que eu tenho vários sonhos, tipo, viajar, conhecer vários lugares, tipo, entre mil outras coisas, tá? Mas é isso, né? Então, eu tenho sonhos, tenho metas, vou cada vez ter novos sonhos, novas metas, novos planos. Mas, de modo geral, eu tô muito feliz, muito grata com a vida, a minha vida como ela tá. Tem algumas metas pra realizar esse ano ainda? Sim. Terminar de escrever o outro livro, que tá quase, mas eu não terminei. Correr 21 quilômetros esse ano, que eu ainda não fiz, uma meia maratona. Ai, tem mais coisa, mas agora eu não tô lembrando. Mas, sim, tem algumas metas. Livro, ler, de quantidade de livros pra ler, eu acho que eu já tô prestes a bater. Ou faltar um, assim. Mas, recentemente, eu dei uma olhada nas minhas metas e fui dando uns checks ali. Vontade de fazer ou tirar alguma tattoo? Não. Não tem nenhuma tattoo que me incomode, que eu, nossa, um dia na vida vou querer tirar. Pode ser que depois eu mude de ideia em relação a alguma, mas não. E fazer no momento eu também não, assim. Eu um dia, talvez, faça uma tattoo pra Gigi, assim, em homenagem a ela, relacionada com ela. Mas não tem nada ainda que eu tenha em mente, ou nada que eu tenha visto, que eu tenha achado incrível, ou algo assim. Então, enquanto eu não tiver algo que eu realmente queira fazer, não vou fazer. Então, por enquanto, nada em relação a isso. Nada muda. A Gigi tem babás. No plural, não. Só se for as tias, né? Considerando as tias. Mas, ó, a Gigi, ela tem uma babá que trabalha aqui com a gente, que é a Landinha. Que eu digo que hoje ela não é mais babá, por quê? Ela começou a ficar de verdade todos os dias, porque ela vinha uma vez por semana em casa antes, desde antes da Gigi nascer, desde muito antes. E aí, depois que a Gigi tinha, acho que quatro ou cinco meses, ela começou a trabalhar todos os dias com a gente. E aí, no primeiro momento, não era como babá, era mais cuidando da casa, da comida. Depois foi juntando e foi virando babá também. E aí, teve um período que ela ficou bem como babá mesmo. A Gigi ainda não ia pra escola, depois a Gigi ia só um período curto. E depois a Gigi passou a ir pro integral, né? Então, hoje, ela só viaja de uma hora por dia, que é a hora que a Gigi acorda antes de ir pra escola. Então, ela ajuda a fazer o café da manhã, a lancheira, tal, arrumar a Gigi pra escola. E só, quando a Gigi volta, ela já não tá mais aqui. A não ser dias que a Gigi não vá pra escola, falte, tal, né? Mas, assim, via de regra, acaba sendo isso. E ela cuida da casa, da comida. Então, deixa o almoço, janta, comida pronta, as frutas cortadas, lavadas. Então, assim, eu não sei o que eu faria da minha vida sem ela. Mas babá mesmo, hoje, é só realmente pra essa primeira hora da manhã ali, digamos. Primeira hora não, né? Porque a Gigi acorda antes dela chegar, muitas vezes. Então, mais pra esse período ali, onde ela ajuda a fazer a lancheira, tal. Eu que fazia a lancheira no começo do ano, tá? Mas aí, quando eu fiz a cirurgia, eu não podia fazer. Ela começou a fazer e, hoje em dia, eu só, ah, é isso. Faz aí, eu só dou pitaco, ó. Faz isso, faz aquilo. Quando ela não vem, ou, enfim, tem alguma coisa, claro, que eu faço. Eu usei fazer a lancheira, né? Mas é isso. E facilita muito, né? Tipo, o Leandro faz o mercado, ela já deixa tudo lavado, guardado. Então, facilita muito no dia a dia, na hora de comer, a comida tá pronta. Cuida da casa, cuida da roupa. Então, essa parte, assim, fica toda com ela. Então, ela que cuida da casa. Então, hoje em dia, não seria mais a babá, né? Digamos assim. Mas, quando precisa, quando a Gigi precisa voltar na escola por alguma coisa, ou não vai porque não tá bem, enfim. Quando tem alguma coisa e ela fica em casa, e se eu tenho que trabalhar, a aula e tenho que trabalhar, aí sim, ela fica com a Gigi. Porque a Gigi ama ela também, né? Já tá super acostumada. Ah, e pra noite, finais de semana, enfim. Pra esses outros momentos, quando ela não tá aqui, né? É a rede de apoio, que é minha tia, que mora aqui no meu prédio. Muitas vezes, é ela que a gente ama. Tipo, nossa, não vamos chegar a tempo de pegar a Gigi na escola e tal. Ou a gente precisa sair à noite, alguma coisa assim. Acaba sendo minha tia ou minha sogra, que mora perto também. E aí, tem a minha irmã, a Nina, que mora mais longe. Mas que também, às vezes, ajuda a gente também. E a minha mãe, que também mora longe. As duas moram no interior, né? Mas que, muitas vezes, a gente pede ajuda também. Então, pra esses outros momentos, são essas pessoas que ajudam. Como anda o desfraude da Gigi? Se eu tenho atualizações. Olha, gente, eu diria que a gente tá muito bem no desfraude. Não tô fazendo noturno ainda. Então, à noite, pra dormir, ela usa fralda. Tanto é que, outro dia, uma pessoa viu a Gigi nos stories. Ai, por que ela tá de fralda? Porque ela tava prestes a ir dormir. E pra ir dormir, ela usa fralda. Agora, acorda, tira. Vai fazer xixi na privada. Se troca, vai pra escola. Na escola, às vezes, rola alguns escapes, assim. Mas tá rolando cada vez menos. Muito pouco. Tem dia que não tem escape nenhum. Escape é quando ela faz xixi ou cocô na roupa, né? Então, às vezes, não tem. Já aconteceu de, por exemplo, a Fabi. Ela pediu pra ir no banheiro. Tava no banheiro, mas, tipo, tinha uma criança na frente dela. E ela não aguentou segurar e fez. Mas, assim, ela tinha avisado. Não deu tempo. O cocô, às vezes, é o que ela mais não avisa do que o xixi. E quando ela tá, assim, brincando muito com alguém, fazer alguma atividade e tal, ela não quer fazer, entendeu? Então, ela sabe que ela tem que fazer xixi, mas ela não avisa porque ela não quer parar. E aí, acaba fazendo xixi nas calças. Então, ainda rolam escapes, mas muito poucos, assim. Tá muito melhor. A gente consegue, às vezes, até... Ó, gente, a gente vai sair no carro. Você não quer colocar fralda? Não. Tá bom? Vai, tipo, vai até o lugar. Ela segura, ela avisa. Então, tá indo cada vez melhor, assim. Tá muito bom. Mas não tá 100% ainda, tá? Tá longe de estar 100%. Porque ainda tem alguns escapes. Ela esquece de avisar quando tá brincando, em algumas situações. Então, tá super bem. Tá indo. Ela não quer usar fralda. Tipo, só pra dormir. Ela entende que, ó, dormir, vamos usar fralda. Mas ela não reclama de usar pra dormir. Agora, durante o dia, imagina, ela não quer por jeito nenhum. Mas ela tá... Tá indo bem. Você lê livro no Kindle ainda? Ou só físico? Gente, meu Kindle tá aqui, ó. Tá, tava carregando. Olha, eu confesso pra vocês que eu não leio tanto no Kindle. Eu gosto de algumas coisas de ter no Kindle, até porque fica sincronizado no meu celular. Então, às vezes, eu não tô com o Kindle na rua, tô com o celular. Isso aqui é muito mais leve do que um livro pra você levar pra lá e pra cá. Mas eu gosto de livro físico, sabe? Eu sou aquela pessoa que gosta do toque, do livro, do... Enfim. Então, tem muitos livros que eu prefiro ler físico, completo, tal. Eu ganho alguns livros também. Então, ó, eu já tenho o livro físico. Não tem porque eu ter o Kindle, o e-book, né? Mas tem livros que eu acabo comprando pelo e-book e lendo por aqui também. Principalmente a Bíblia. Eu tô lendo aqui. Eu tenho a Bíblia física. Mas é muito grande, muito pesada, com as letras muito pequenas. E, cara, não dá pra, tipo assim, ah, vou fazer um exame, levar muito grande, muito pesado, na bolsa, tal. E aqui é muito prático, né? Você leva, tipo, milhares de livros aqui. Então, assim, eu gosto do Kindle. Não é que eu não gosto. Mas eu também tenho um apego com o livro físico. Então, eu leio das duas formas. Inclusive, ultimamente, também eu tenho escutado audiobooks. Quando eu vou treinar, alguma coisa assim, eu tenho escutado audiobooks pela plataforma da própria Amazon, que chama Audible. É um aplicativo, chama Audible. E ele é da própria Amazon. Então, eu tenho escutado audiobooks também. Então, eu tenho escutado livros. Eu leio pelo Kindle e leio físico também. Então, várias opções. A Tati perguntou... Olha, vou mentir se eu falar que não, tá? Eu acho que, assim, hoje em dia eu fico mais tranquila em relação a isso do que no começo, assim. Acho que a gente vai se acostumando um pouco com as coisas. Então, até a primeira viagem, nossa, me senti super culpada. Agora, nas outras viagens, eu já fico super mais tranquila. Mas, claro, que tem momentos que eu acabo me sentindo culpada, assim. De, por exemplo, às vezes eu saio antes dela acordar e volto pra casa. Ela já tá dormindo algum dia de algum trabalho, alguma coisa assim. Ela não vejo ela o dia todo, nem antes de ir pra escola, nem depois. E aí, às vezes, não vou ver de novo no dia seguinte. Aí, eu fico, tipo, ai, nossa, né? Não tô vendo ela, não tô priorizando ela. Mas, assim, tipo, é pouquíssimas vezes que isso realmente acontece. Então, aí eu mesmo fico assim, Fabiana, para, tá? Ela, tipo assim, você viu ela a semana inteira, você passou o final de semana inteiro com ela. Tipo assim, são duas noites que sendo que ela não vai te ver. Mas, claro, que a nossa cabeça de mãe, ela serve pra nos culpar o tempo inteiro. Ou, por exemplo, ai, vamos passar um final de semana de casal, por exemplo, né? Vamos deixar a Gigi na minha sogra e vamos ficar só eu e você. Eu e o Leia. Aí, você fica naquela, tipo, ai, mas tadinha. Mas ela não... Então, rola um sentimento de culpa, muitas vezes. Mas, eu também hoje entendo que são coisas necessárias também, sabe? Então, tipo, o momento de casal é necessário. O momento dela com as avós, com as tias. Também, longe da gente, também é necessário. Então, esse equilíbrio. Mas, falar que não me sinto culpada é mentira. Às vezes, por exemplo, eu chego muito cansada. E a Gigi tá, tipo, super cansada também da escola, irritada e tal. Mas ela tá querendo brincar, ela tá querendo atenção. E eu só, tipo, faço tudo rápido pra ela dormir logo. Aí, ela dorme e tal, aí eu fico com ela no colo, assim, ó, já dormiu. Nem fiquei com ela direito hoje. Aí, me sinto culpada de ter feito ela dormir muito rápido. Queria que ela dormia muito rápido. E aí, então, assim, gente, é uma eterna, né? Uma eterna montanha-russa. Como está sendo a fase próxima dos três aninhos da Gigi? As birras melhoram um pouco? Como eu falei, essa fase tá sendo a fase mais maravilhosa, assim. Birras, vamos lá. A Gigi faz birra, faz. Faz birra, como toda criança. Mas eu diria que ela é bem tranquila em relação a birra, em relação a... Ela é bem tranquila. Ela tem uma personalidade forte pra algumas coisas, mas uma personalidade tranquila pra outras. Então, acaba sendo mais fácil de administrar com ela. E agora, perto dos três, eu não diria que, assim, as birras param, as birras diminuem. Eu acho que ela vai entendendo mais as coisas. Então, por exemplo, às vezes, muitas vezes, ela começa a chorar porque ela quer uma coisa. E eu fico, filha, o que você quer? Me fala que eu consigo te ajudar. E aí, quando ela consegue me falar, eu vou, ajudo ela no que ela precisa e tal. Às vezes, ela tá chorando porque caiu um negocinho embaixo do sofá que ela não consegue pegar. E aí, aquilo vira um negócio. E aí, eu ajudo e falo, tá vendo? Quando você conseguiu me falar, eu consigo te ajudar. E aí, se você me falar, em vez de só chorar, eu consigo te ajudar e tal, enfim. E isso tá funcionando porque, cada vez mais, ela vem, tipo, ela vem meio choramingando, mas falando o que aconteceu ou o que ela quer ou o que ela não quer. E aí, eu consigo conversar, ajudar muito mais fácil do que se ela simplesmente começar a chorar. Então, porque a parte da comunicação tá mais avançada agora também, né? Então, eu diria que melhora, não que para 100%. Até porque a gente acaba tendo birra até quando adulto, né? Mas eu acho que fica mais fácil de lidar, pelo menos com a Gigi. Não vou falar de modo geral que fica mais fácil de lidar com os 3 anos. Mas pra mim tá mais fácil porque ela tá se comunicando mais e entendendo mais. Mas é o que eu falei também, a Gigi é uma criança mais tranquila. Então, de modo geral, nunca foi um caos, assim, essa fase de birra, sabe? Resolveu deixar o cabelo crescer, achei que ficou chiquérrimo de cabelo curto. Gente, eu estou no impasse, tá? Ó, meu cabelo já tá ficando grandinho de novo, né? Já não tá grande, tá indo pro médio. Tá no meio termo, nem médio nem curto. O curto, né, é do ombro pra cima. Ele já tá bem pra baixo dos ombros, ó. Ai, eu tô no impasse de deixo crescer. Que eu quero deixar crescer um pouco mais, tipo, um aqui, assim, pra ver como vai ficar. E talvez fazer uma coisa mais repicada. Ou deixar crescer mesmo e crescer mais. Só que quando fica nesse cabelo intermediário, eu não gosto. Aí eu fico, tipo assim, ai, será que eu corto? Ai, será que eu corto? Será que eu volto pro curto? Porque aí eu vejo foto do curto, eu acho que tá lindo o curto, eu acho que tá moderno o curto. Mas aí, ao mesmo tempo, tem hora que eu me irrito com o curto. Então, não sei. Por enquanto, estou deixando crescer. Pretendo segurar esse fone quito, pelo menos até o começo do ano. Se até o começo do ano, ou finalzinho, vai pro viajador de janeiro. Se até o finalzinho do ano, eu me irritar, eu corto e volto pro curto de novo. Mas, se não, aí eu vou tentar deixar crescer mais. Não sei. É o que tu me dei esse prazo aqui agora. Mas eu tô, tipo assim, eu tô com esse fone quito, mas eu vou colocar na minha cabeça que até final de dezembro eu não vou mexer nesse cabelo. Vamos ver. Mas eu acho que eu vou deixar crescer um pouquinho mais mesmo. Achei essa pergunta interessante, tá? Se caso você engravidar, vai ficar mais com medo ou mais feliz? E por que dessa pergunta, né? Porque eu não quero mais ter filho, eu não quero mais engravidar. Já fechamos a fabriquinha por aqui. Claro que, ai, Fabi, se daqui 10 anos você mudar de ideia, daqui 5 anos você mudar de ideia. Se mudar de ideia, mudou de ideia, gente. Mas hoje, a minha atual decisão é que a gente não quer mais ter filho. Então, a gente se previne, né? Enfim, não pretende engravidar. Mas, mesmo quem se previne, corre riscos, né? Tipo, tem uma amiga que engravidou com o Dio. Tem o conhecido que engravidou com o marido feito de azectomizado. Enfim, então assim, chance sempre tem. Se acontecer, vou ficar mais com medo ou mais feliz? Eu não vou mentir. Eu vou ficar mais com medo. No início, pelo menos. Por medo de perder, de novo, né? De passar por outra perda, sabendo que eu tenho a estimocele, que pode ocasionar perdas de repetição. Por medo de alguma intercorrência. Por medo do parto, porque eu tive hemorragia no parto e sei que eu posso ter hemorragia no parto de novo. E correr esse risco. Então, eu acho que, inicialmente, eu ia ficar com medo. Medo de todas as mudanças que iam vir, que não estavam planejadas. Eu sou uma pessoa que gosta de me planejar, de controlar. Então, eu acho que, inicialmente, eu ia ficar em choque. Eu ia ficar com medo. Mas, claro, que depois eu ia ficar feliz. Eu ia, né? A gente vai entendendo, vai assimilando. E eu sou da seguinte opinião. Eu não quero. Eu não estou tentando. Eu, na verdade, estou evitando, né? Usando métodos contraceptivos para não ter. Porque a gente decidiu que a gente não quer. Se, mesmo assim, eu engravidar, é porque Deus quis. Mas, então, quem sou eu para falar não? Mas, assim, é isso. Eu acho que, inicialmente, independente de tudo, eu ficaria com medo. Não tem como. Mesmo se eu fosse uma gravidez planejada, hoje em dia, se eu falasse, mudei de ideia. Vamos engravidar. Tá, engravidei. Eu ficaria com medo. Pelo risco de perder e pelo risco do parto e essas questões todas. Então, eu acho que a minha primeira reação hoje seria o medo. Coisa que, na gravidez adigida, eu não tive. A minha primeira reação foi felicidade. Porque era tudo que eu queria, que eu planejava aqui, não sei o quê. E eu não tinha o medo de passar por o que eu já tinha passado. Porque eu já passei hoje, né? Então, eu não tinha o medo do parto. Eu não tinha o medo da perda gestacional. Apesar de poder acontecer com qualquer pessoa, independente de qualquer condição. Mas, nem passava pela minha cabeça. Então, eu acho que, hoje, o medo viria em primeiro lugar. Mas, claro que, consequentemente, depois, com o tempo, as coisas iriam se encaixando. E eu acho que, depois, sim, as coisas iriam tomar outro rumo, né? Mas, é isso. Só para responder essa pergunta. Porque, muitas vezes, quando eu falo isso, que não quero mais ter filho. Que a gente decidiu que não vai engravidar. As pessoas falam, ah, mas e se você engravidar? Gente, se eu engravidar, eu engravidei. A vida que segue. Vai ter uma criança. Vai ter mais uma criança. E era para ser. Então, a minha cabeça é essa. Tipo, se eu engravidar de novo, é porque era para ser. Então, aí, a gente aprende a lidar com as mudanças e tudo. Mas, isso não vai acontecer, tá? Seu próximo livro será com alvo para o público infantil também? Não, gente. Não, eu já tenho outros livros. Outros dois livros infantis escritos. Mas, assim, não tem contrato ainda. Não, nada. Nem sabemos se vou lançar mais livros infantis depois desse primeiro que eu lancei. É uma conversa que a gente vai ter no futuro, assim. O livro que eu estou terminando, que vai lançar ano que vem, é um livro focado para mães. É um livro de maternidade. Então, adulto, né? Não é infantil, não. Nossa, achei essa pergunta bem diferente. Dura, dura, mas diferente. Qual a real sensação de perder um bebê? Consegue descrever a sensação do luto? Gente, eu não sei se eu consigo descrever. É até difícil de pensar. Cara, é muito doido. Porque, assim, para muitas pessoas que não passam por isso, ou não passaram, enfim, homens. Tipo, ah, é uma coisa que não deu certo. Entende? Mas, para quem é mãe, perde um bebê, mesmo que ainda na gestação, mesmo que no início da gestação, no meio da gestação, você perdeu um bebê. Você perdeu um filho. Não foi uma coisa que não deu certo. Você perdeu alguém. Você perdeu um filho. E dizem que a dor de um filho você não supera. E eu acredito. Eu acho que, claro, que existem intensidades diferentes, níveis diferentes, tipo, de uma perda gestacional para uma perda de uma criança de 3, 4 anos. Claro. Porque o amor, ele também é uma construção que ele vai aumentando com o tempo. Mas isso não minimiza a dor de quem perde na gestação. Então, ainda assim, é a dor de perder um filho, é a dor de perder um sonho, é a dor de perder um futuro todo planejado. E assim, ah, tá, você pode engravidar de novo e ter outro filho, mas não vai ser o mesmo. Entende? Não substitui. Um não substitui o outro. Porque, por mais que você ainda não viu fora da barriga, você já sentiu, você já amou, você já conversou, você já, enfim. Então, é muito difícil descrever. E a sensação do luto é, inicialmente, eu acho que são várias fases, assim. Primeiro você fica, tipo, sem acreditar. Depois que você realmente entende o que aconteceu, você fica... Eu fiquei revoltada com tudo, com o mundo, com Deus. Tipo, por quê? Por que que isso foi acontecer? Depois você fica numa fase de, tipo, assim, não, eu vou só esperar o tempo que tem que esperar e vamos partir pra próxima. Não quero pensar sobre isso, tentando guardar o sentimento numa caixinha. Depois, você cai em si de que não é assim, de que um não substitui o outro e de que você não vai simplesmente superar e fingir que nada aconteceu. Só que, ao mesmo tempo, por fora, o mundo exterior tá te cobrando fingir que nada aconteceu. O mundo exterior tá te cobrando, tipo, vai, segue com a sua vida, a vida que segue, parte pra outra. Tipo, o resto tá normal, né? Não existe um luto das pessoas ao redor, é só você. É muito solitário. É muito solitário também. E com o tempo, vai, você vai entendendo, digerindo, superando, digamos assim, e conseguindo conviver com isso. Mas eu acho que o luto, independente do que for, é uma coisa que vem em ondas. Então, às vezes, você tá bem, você tá ótima com aquela situação. E algo te faz lembrar, algum momento, uma data, ou alguma coisa, um nome, alguma coisa te faz lembrar. E pode te trazer de novo aquela sensação de tristeza, de perda, de saudade. Então, eu acho que é difícil de descrever. Tentei descrever de alguma forma meio enrolada aqui. Mas eu acho que é isso, é um mix. Que não vai passar. Assim, melhora, você... Ele não vai deixar de existir, sabe? Vai estar sempre ali, uma feridinha no coração, que nunca vai 100% cicatrizar. Mas que tá quietinha. Que não tá mais, realmente, aberta. Não é mais uma ferida aberta. Mas vai estar sempre, aquela cicatriz vai estar sempre ali. Acho que é isso. Ó, uma pessoa me perguntou aqui se eu vou em lugar público, tipo shopping, padaria, com a Gigi de uniforme. Interessante sua pergunta. Normalmente, não, tá? A gente evita. Então, normalmente, se a gente vai pegar lá na escola e vai pra algum lugar na sequência, se a gente já troca de roupa ou leva uma roupa pra trocar chegando lá. Então, a gente evita. Não que nunca tenha rolado de, tipo, precisar passar em algum lugar com ela de uniforme. Já, já rolou. Mas a gente evita, porque eu não gosto de mostrar o uniforme dela. Nunca mostrei aqui. Então, também não, né? A gente toma esse cuidado também. Muito ansiosa pro aniversário da Gigi. Já decidiu o tema. Gente, a Gigi decidiu o tema há meses. Há meses e meses e meses atrás. Porque agora quem decide é ela, tá? E sim, tô ficando ansiosa, porque tá chegando, né? O tema vai ser Cinderela. Ela já falou milhares de vezes, então não é segredo nenhum. É Cinderela, né? Vai ser Cinderela. E ela quer o vestido azul da Cinderela. E ela quer convidar a Cinderela. E a Nina é a fada madrinha. Então, já, já tem tema que é Cinderela. Cara, no começo do ano, ela tinha falado... Primeiro ela falou Stitch, mas eu não botei muita fé. Depois ela falou... Mas tava muito longe, né? Depois ela falou Bluey. Achei legal. Mas depois ela já mudou de ideia e falou Rapunzel. Aí eu tava amando Rapunzel. Falei, nossa, imagina. Vou colocar Gigi com uma trança e tal. Aí tava Rapunzel. Rapunzel por um tempo. Mas no começo do ano ficou Rapunzel. Aí depois a gente assistiu Cinderela. Ela já tinha assistido muito tempo atrás, assim. Mas aí a gente assistiu de novo. Acho que aí realmente ela prestando atenção. E aí ela falou que ela queria que o aniversário dela fosse de Cinderela. E eu falei, tá bom. Mas ainda tava longe. Eu falei, ah, chegar perto do aniversário dela vai mudar de ideia. Não. Há meses, ela fala que é Cinderela. Ela encontra pessoas na rua e ela fala assim. Eu vou fazer três anos e o meu aniversário vai ser da Cinderela. O de dois foi da Mona. Mas o de três vai ser da Cinderela. Então, vai ser da Cinderela. E aí chegou, foi chegando perto. Agora eu falei, ó, filha, agora não vai mais dar pra mudar. É da Cinderela mesmo? Tá, Cinderela. Vestido azul. Eu falei, então, show. Fechou. Aí, esses dias, eu lembrei que na escola da Gigi, a gente pode mandar um bolinho. Não pode mandar decoração, nada. Mas a gente pode mandar um bolinho, aqueles bolinhos caseiros, pra cantar parabéns. E aí você pode colocar uma velhinha ou aqueles papeizinhos no topo do bolo pra ter uma decoraçãozinha, né? E lembrancinha pras crianças de algum tema. Então, tá chegando os outros aniversários da escolinha. Então, já chegou da Mona, chegou do Hulk, chegou, enfim, tá tendo as festinhas e tá chegando as lembrancinhas dentro da mochila, né? A festinha na escola é assim. No horário do lanche, eles cantam parabéns com a turma, comem o bolinho e aí depois as pros colocam a lembrancinha na mochila pra abrir em casa. E aí, eu lembrei disso. Eu falei, nossa, tem ainda isso. Tem o aniversário da escola, que eu não tinha pensado. Aí eu falei, Gigi, você vai ter dois aniversários. O aniversário da Cinderela, que vai ser a festa de vestido de Cinderela e tal. E a da escolinha, igual dos seus amiguinhos, que é o bolinho e a lembrancinha. Você quer a da escolinha com qual tema? Você também quer a da Cinderela ou vamos fazer de outra coisa? Ela é de outra coisa. Aí eu falei, então, do quê? Ela, do panda vermelho. O panda vermelho, ó, coloca na tela. É esse desenho aqui da Disney, que chama Red, alguma coisa. Que é de três, de quatro amigas e uma delas se transforma no panda vermelho, porque tem um negócio na família dela. É um desenho super bonitinho, super fofinho, que a Gigi tá adorando assistir. E aí ela fala que quer ser do panda vermelho. Vamos ver, que ainda falta quase um mês, né, pro aniversário dela, se vai se manter no panda vermelho. Eu falei, ah, vamos fazer de Bluey, filha. Esse é tão bonitinho a Bluey, pro parabéns, pra lembrancinha. Que é só a lembrancinha, na verdade, que eu tenho que pensar com o tema. É só lembrancinha mesmo. E aí eu falei, panda vermelho? Que lembrancinha que eu vou fazer do panda vermelho? Tipo, o desenho é fofinho, mas que lembrancinha. E eu já tinha pensado no Bluey, mas enfim. Acho que vai ser panda vermelho, porque ela já até mostrou, falou pro papai. Ó, papai, tá vendo? Ó, o panda vermelho vai ser meu aniversário. Eu vou ter dois aniversários. Agora ela tá falando, eu vou ter dois aniversários. É isso. Acho que vai ser panda vermelho na festa da escola. Como você se sente cuidando tanto de você mesma esse ano? É isso mesmo. Esse ano eu realmente cuidei de mim. E estou cuidando de mim. Fiz a cirurgia da mama, do abdômen. Fiz a frenectomia, né? Na língua. E agora o desvio de septo. Então realmente foi um ano que eu olhei pra mim e decidi cuidar de mim. Eu acho que veio de um mix, né? Do pós-maternidade, que a gente se perde. Tá naquela busca, naquele reencontro. Com a perda que eu passei ano passado, que eu fiquei muito mal, fiquei muito pra baixo. E aí foi um período muito difícil. E aí eu senti que eu saí disso tudo, nesse final do ano passado, começo desse ano. E aí esse ano foi um tipo assim, então agora eu vou olhar pra mim, vou cuidar de mim, vou... E realmente foi o que eu fiz, assim. Então, tá sendo incrível. Porque não só pela questão estética do corpo. Eu, a cabeça, eu tô melhor. A gente como família tá melhor. O relacionamento tá melhor. Sabe, assim, as coisas estão fluindo muito bem. Quando a gente cuida da gente, quando a gente fica bem, a gente consegue ficar bem no entorno também, né? Eu acho que reflete em muitas outras questões. Tá sendo muito bom. Quantos quilos você emagreceu? Essa pergunta é um pouco difícil, porque assim, desde quando? De que momento? Vamos aos meus pesos da minha vida. Quando eu casei, foi a época que eu pesei o menor peso na minha vida adulta, né? Eu tava... Eu casei com 56 quilos. Mas assim, gente, 56 quilos foi assim... Eu foquei muito pro casamento. Sabe aquela coisa de noiva doida e tal? Eu foquei muito pro casamento. Não é o meu peso ideal, não é um peso que eu preciso chegar a 56 quilos. Eu tenho 1,65 de altura. Mas era o peso que eu me casei. Depois disso, eu fiquei nos 60 quilos. Então, 60 quilos é o peso que eu considero o meu peso ok. Tá dentro dos oks ali do IMC, né? E é o peso que eu me sinto bem. Claro que não é peso que diz tudo, porque você pode estar com muita gordura e pouca massa. Mas, de modo geral, vamos falar só de peso. Depois veio pandemia, tal, 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 tarará. Eu fiquei com 70 quilos. Quando eu engravidei da Gigi, eu já engravidei com 70. Então, eu já tava 10 quilos acima do que eu considero o meu peso quando eu engravidei dela. E aí, na gravidez, eu ganhei 13 quilos. Então, eu fiquei com 83. 83,5, na verdade. Então, eu fiquei com 83 quilos. Gente, pra mim. Ou seja, 23 quilos acima do que eu considero o meu peso bom. O meu peso ok. O meu peso saudável. O meu peso que eu fico feliz com o meu corpo, com as minhas roupas e tal. Então, eu tava 23 quilos acima. Beleza. Após a Gigi nascer, alguns meses se passaram. Não demorou muito tempo. Eu voltei pro 70. Às vezes, eu ficava no 70 e pouquinho. 70, 75. Aí, eu comecei a ir no endócrino. Eu acho que eu tava com 75 quando eu comecei lá no Dr. Victor, no endócrino. Aí, fui baixando pra 70, pra 67. 65. Quando eu operei da barriga agora, do peito, eu tava com 67, se eu não me engano. Eu acho que eu operei com 67 quilos. Aí, eu operei. Aí, você primeiro ganha peso no primeiro mês, porque você fica inchada. Depois, o peso vai abaixando. Só que, assim, você não perde peso da cirurgia. Você perde um pouco do que tirou de gordura e pele, que vai dar ali uns 2 quilos, né? Mais ou menos. Então, vai uns 2 quilos. Eu perdi da cirurgia em si. E aí, depois, eu continuei baixando. Agora, eu já tenho 6 meses da minha cirurgia. Então, voltei pros treinos, alimentação. Tô super focada na alimentação. Tô super focada, assim, como besteira. Mas eu estou mais focada do que eu nunca estive antes, assim. Tô bem melhor em relação à alimentação. E hoje, eu tô pesando 61,5. 61,5 ou 62, né? Porque fica naquela... Vamos falar 62. Vai, 62. Eu bati ontem e hoje 61,5. Mas vamos falar 62. Então, 62 quilos. Então, eu tô praticamente dentro do meu peso ideal. Tô quase agora, hoje, no peso que eu considero meu peso ideal. Mas ainda tô ali, devagarzinho, chegando nesse 60, né? Então, porque eu não tô fazendo nada radical. Eu não tô fazendo nenhuma dieta radical. Eu não tô tomando nenhum remédio pra emagrecer. Eu não tô fazendo nada nesse sentido. Então, só com a alimentação, treino, aqui e ali, tá? Aos pouquinhos, eu tô chegando nos meus 60 quilos de novo. Que é o que eu tô querendo chegar. Mas, assim, mesmo com 62, eu já tô com um corpo que eu tô amando, né? Claro que a cirurgia faz muito parte disso, óbvio. O peito diminuiu por causa da cirurgia. A barriga tá mais definida, tudo. Então, se falasse só em corpo, Fabi, pra que perder mais 2 quilos? É que eu acho que é o peso que eu falo que eu tô ok. E também porque fica naquela margem de segurança, de tipo, viagem. Eu sei que eu dou umas extrapoladas a mais. Eu sou a pessoa que dou umas extrapoladas por Disney. 30 dias, quase. Eu super dou umas extrapoladas. Então, eu já quero deixar ali no peso que eu sempre considerei o peso ideal, sabe? E conversando com o meu endócrino, fazendo os meus exames, tá ok eu chegar nesse peso, né? Não é um peso que eu vou estar, nossa, nagra demais e tal. Só que não é só peso que eu tô focando, né? Eu tô indo no endócrino justamente porque eu quero trocar gordura e ganhar massa, né? Ficar mais forte em relação a músculo. Então, a gente tá fazendo essa troca. Então, eu estou diminuindo meu percentual de gordura e aumentando a massa. Como? Fazer a musculação. Só que agora eu vou ficar 30 dias parada por causa do nariz. Mas, fazendo musculação, pegando peso. E corrida, claro, a corrida não é pra ganhar massa. Acaba ajudando na perda de peso. Corrida é pra outras coisas que eu gosto mesmo, né? Mais a musculação e o pilates pra ajudar a fortalecer a musculatura e tudo mais. Então, é isso. Então, o meu peso... Eu tive que falar um geralzão. Porque é isso. Quanto você emagreceu depende. Desde que época, né? Eu acho que agora deu pra entender os meus pesos ao longo da vida de modo geral. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ficou bem grande, né? Ficou bem grande esse vídeo de perguntas. Mas fazia tanto tempo que eu não fazia. E tem milhares de perguntas aqui a mais que eu poderia... Ó. Olha quantas perguntas. Milhares de perguntas. Então, acho que já deu pra responder bastante. É isso, gente. Deixa um joinha. Se inscreve no canal. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.